o que é muito bem vindo estamos de volta aqui na nossa oficina em pc build simulator a gente expansão temos três micros para montar e temos aquele micro que a gente está montando aquele gabinete exótico ali né a gente tinha faltado um cooler aqui hoje a gente foi pedir esse cooler aqui tá beleza então vamos lá vamos pegar primeiro os consertos, vamos limpar aqui já limpou né acho que limpou trocar o cooler de ar já vi que está com problema mesmo a gente deve ter um cooler que encaixe aqui a não ser que o cara que a Roslyn queira alguma marca específica vamos dar uma olhada aqui deixa eu ver se a gente comprou alguma coisa aqui desse cara aqui a gente tá precisando de cooler tá acabando nossos coolers processador aqui ó cooler gpu, gpu placa-mãe vou pegar uma de placa-mãe aqui também a gente manda entregar no dia seguinte aqui volta aqui descarta no C então cadê a Roslyn? desinstalar o ventrador CPU ele travou tá tranquilo ele quer que desinstale as coisas e colocar o cooler realmente a gente tem alguns coolers aqui esse aqui então a gente vende vou colocar esse aqui um pouquinho mais ou menos equivalente ao que ele tinha lá não mas ele não contou peraí peraí desliga então vamos tirar porque ele quer vou ter que comprar algum cooler mais porretinha aqui vamos pegar aqui vou pegar o do upgrade até demora pra carregar essa folha aqui né vou comprar um aqui dois desse aqui ó porque esse aqui também serve naquele processador da máquina que a gente tá querendo lá então esse aqui que é só o cooler vamos colocar pra cá vamos pegar o do upgrade do upgrade aqui a gente vai precisar saber certinho o que que é então pronto liga ai tá deixando essa colher atrás da colher tá um pouco sujo ele ainda tá deixando essa colher tá um pouco sujo ele ainda vamos voltar o drive e reinstalar esse é tranquilo a gente vem aqui instala o erase lá aqui a gente vai instalar o fortified e será que roda cadê o fortified aqui a gente começa a formatar tudo aqui agora é a hora da verdade a gente vai descobrir o porquê a gente vai descobrir o porquê ffff aqui nossa ele precisa de mais remode e uma placa de fit melhor uma gtx 1060 6gb e mais um paint memória RAM deixa eu tirar a placa aqui e vamos ver qual memória ele tem aqui moti v8 moti v8 tá vamos ver aqui memória moti v8 essa aqui placa de vídeo vai ser uma 1060 moti v8 t6 gb peraí acho que vou pegar você aqui eu tô achando que o c aqui não vai caber tá tá aqui ele formatou instalou tudo philip vamos dar uma olhada no e-mail do philip se ele quer mais alguma coisa não somente isso então a gente vai montar aqui trocar as máquinas aqui né colocamos aquela outra que a gente tirou daqui coloca aqui o philip tá pronto a gente coleta ae descarta tem máquina pra montar também peraí vou deixar você aqui então que a gente já sabe o que que é Emily Jackson vou colocar aqui vamos ver o que que ela quer 9 mil pontos tá vou vir aqui comprar cabinete vou pegar você alimentação mais uma armazenamento mais um placa de vídeo radeon 9 mil pontos vamos ver o que a gente consegue fazer com uma dessa né 26gb placa-mãe tdr4 aqui ó coffe lake vou pegar deixa eu ver se tem i9 da coffe lake tá aqui ó i9 da coffe lake esfriamento que dê pra coffe lake acho que tem o arctic freeze que cabe então não precisa 2 600 com a máquina ah vou ter que comprar um cooler sozinho aqui bom deve ter comprado um cooler de caiba aqui peraí eu esqueci do cooler desse cara aqui ó lá esqueci mesmo tem que ser alguma coisa mais baixa vou comprar um rapidinho aqui infelizmente pra 2666 que pena cara o pequeno botão comprar ali eu me liguei que eu tinha o subcat é esse né deixa eu dar uma olhada aí esse mesmo tem que ser alguma coisa mais baixa não sei infelizmente esse aqui eu vou gastar dinheiro porque eu esqueci de colocar junto o carrinho ali tá foi uma falha minha de processo já ta resolvido como não cabe cara pô gabinete xarope velho deixa eu dar uma olhada ali x299 deluxe se eu to servendo certo x299 deluxe lá tem um socket 2066 meio tem que ser uma coisa bem pequena mesmo a gente pegou esse aqui a altura dele é 131 eu tenho aqui com uma altura de 76 vai ter que ser esse de novo agora por favor que dê certo cara se não eu já vou passar pra noite esse cara aqui também ah tá louco agora cabe é questão da altura mesmo vamos colocar o pendrive aqui vamos colocar o pendrive aqui acho que já tem o pendrive ali não tem que formatar essa maquina que ainda a gente nunca ligou ela tá vamos vir aqui aqui ele quer que instale mais um pendrive de memoria ah vou pegar a tia da memoria aqui a gente consegue fazer isso ué ah ele tem uma de 4 tudo bem gente troca com 4x8 então tá deixa eu tirar isso aqui ele conseguiu vamos lá a placa e vídeo aqui é 1060 só confirmar no meio da policy não tem mais nada pra gente é coloca aquela foto do show no papel de parede tá então vamos vir aqui de novo colocar o cara aqui vai crescer na primeira bancada a gente vai ter que instalar aqui agora o 3D Mark vamos ver a pontuação que a gente conseguiu com essa máquina aqui vai crescer também volta aqui foto do show cadê o show agora? aqui né? sai daqui pega você coloca aqui a pole coleta ficou feliz descarta você também a gente já comprou perto de você deixa eu só deixar rodando aqui pra agilizar aqui é um cooler melhor que o cara queria a gente ficou de comprar tá? liga deixa eu instalar o data mine deixa eu ver se agora tem mais alguma coisa daí tá só reiniciar aí é só reiniciar e tá pronto isso aqui também vamos lá você vem pra cá tá executando ali ainda a placa-mãe acho que vou ter que tirar o lado de lá pra gente ver aqui atrás tem bastante fonte tem bastante ponto aqui né então vou colocar você deixa eu colocar aquele pente de 8GB lá aqui tira você tira você tira você tira você placa de vídeo peguei uma vega pra primeira vez pra gente testar que é brincadeira armazenamento a gente vai colocar um HDzinho lá e vamos começar a instalar esse cara aqui opa cooler vou pegar o ousado tô cheio de cooler agora hein esses dois aqui já vou deixar colocados depois daí a gente já fica ah cooler d'água customizado velho eu não tinha visto isso tudo bem eu posso pedir isso aqui pra amanhã acho que até tenho o cooler d'água customizado sim vou pegar aqui e desligar acho que eu tenho um cooler d'água aqui pra colocar aqui a gente comprou sempre um sobrando lembra? ah caramba tira que mercado vou ter que tirar esses coolers aqui da frente vou tirar esse coolador tira o fio da frente tira você tira você É mesmo assim, eu preciso comprar um reservatório menor É só um reservatório também, acho que esse pequenininho aqui ó Mas já vamos comprar todo o bloco de volta Vou pegar um radiador pequeno que eu não tenho Esse suporte de CPU aqui, vou pegar mais um manda entregar hoje mesmo Esse aqui é só um para ter sempre um estoque sobrando aqui Isso, você clica errado Vamos lá, esse aqui Você cabe Mas cabe aonde? É, realmente é bem cooler, bem cooler, bem grande isso Vou ter que mover aqui a placa aqui Tá, vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui Vamos colocar aqueles cooler que eu tirei aqui de ventilação de CPU Tirei dois de vocês aqui, vou colocar esses para baixo até Agora a gente volta aqui para ver esse cara Ele está falando que cabe Se eu tirar você, você aqui vai dar certo Aí ó Agora vamos fazer a tubulação Ficou pequenininha aqui, mas deu certo Vamos ver se o cara pediu alguma cor de fluido Emily Fluido amarelo Laranja Amarelo, vou pegar o amarelo certinho Agora vamos se inspirar, só fazer ali Enquanto a gente fecha o PC aqui de novo Tá, ele rodou ali Vou puxar rodando aqui E vir para cá 15 mil pontos de sobra Que a gente precisava aqui Finalmente uma coisa dando certo para a gente Agora vamos tentar montar esse cara aqui de volta Tem uma peça interna aqui que eu tirei de UHD Vamos ver Vamos ver Tá isso Tá isso É isso É muita peça cara Ah, acabo faltando Tá de brincadeira Agora tem que revolver tudo de volta Não, não, não Agora acho que vai Só que agora eu tenho que executar de novo porque eu liguei e desliguei o micro Que filha da mãe essa A gente sabe que vai dar Mas tem que inspirar os dois aqui então Não temos mais máquinas ali Não tem bilhete de montagem Vamos dar uma lida no que a gente tem mais aqui de meio O Charles a gente está fazendo Descarta você Verificando o novo site Outro código Pronto, resolvido aqui um pouquinho da coisa O C7 mil pontos Não deu os 9 mil que a gente precisava cara O que que pegou pior aqui Placa de vídeo Estão vendo que está a moda de pegar uma Radeon cara Vou ter que comprar outra placa de vídeo aqui para você Ah Tem muita placa de vídeo aqui acima da Radeon Vou ter que pegar uma Radeon melhor aqui Pode ser Aquela que eu peguei Ela está muito para baixo no estágio Vou pegar você aqui ó Tá Aí fica para amanhã Né Ou se a gente volta a olhar amanhã Você tem que esperar um pouco mais Já vai acabar aqui Aí Puxa a Rades A gente entrega então esse gabinete dele Ah Cabo verde Cabo muita coisa esses caras aí Também é muita frescurinha né O cara já tem um gabinete lá do outro planeta Ainda que é isso Vamos montar uma máquina que a gente tem em estoque também hoje Tem bastante coisa A gente pode começar a deixar mais uma para vender né Ó As peças que a gente comprou Temo boa hoje Nada quebrado A placa e dois consertos aqui Vou colocar você para cá Vou colocar você para cá Você aqui a gente desliga Tira você Tira você Essa aqui já vai dar Vou fechar já que eu estou confiante que essa aqui vai ser a derradeira Vamos ver o que que temos aqui Trocar HD Eu tenho um HD sobrando aí Se for dentro que o cara quer né O Z320 Quem que é esse cara aqui O peixe Cadê a peixe Passar um antivírus Gente se a gente vai trocar tem um HD Um pouco Pagar tudo que você tem Acho que você devia estar sabendo disso né Não sei se você tem SSD aqui Mas eu acho que não Ah tudo bem A gente faz os dois Tira você Tira você Tira você Vai lá Coloca aqui Armazenamento Vende esse cara de 320 Coloca você aqui Vamos pegar aqui Colocar um pendrive Liga Fecha aqui Fecha aqui Fecha aqui Tá sem placa de vidro desse cara aqui Já deu para ver aqui Não precisa nem continuar Que é brincadeira Vamos só instalar o antivírus que ele pediu aqui Aqui o nome desse cara é o estileto Vamos tentar colocar o radeon que a gente tem ali cara Sobrou aqui agora Olha que dá boa aqui A gente já se livra dela Aí liga aqui Coloca um pendrive ali para instalar Para ele Aqui a gente só tem que passar o antivírus Óbvio que não achar nada A gente formatou a máquina Mas tudo bem O cara pediu O cliente sempre tem razão né Peixe Aí Descarta 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 Tem algumas coisas para a gente ver bastante aqui Tem uma máquina para montar aqui também Coloca aqui 12 mil pontos Cria 11 mil Só a placa de vidro O cara já deu o suficiente aqui Montagem Emily Coleta Ficou feliz Descarta Vamos ver aqui então Type instalado e funcionado Vamos lá Será que roda? Sempre é importantíssimo Antes do Type No Type acho que não terá problema Uma coisa mais simples né É RGB Pode jogar com íris Tá vendo? Tem que colocar aqui Antes ele queria tudo preto Tudo bem Esse é fácil fazer A gente seleciona os dois aqui Arco-íris Se o cara não gostar também é um xarope Estreto Ficou feliz Muito bom Obrigado Temos um micro fora para dar uma olhada Vamos ver o que rolou com esse cara A gente já coloca na compra ali daquele gabinete que tem que montar A limpar Já sabemos que tem que limpar Ah Isso aqui tá Imune ao pó Feito Provavelmente fonte Não tá ligando o cara aqui É uma de 650 Tá ali É justamente ó Tem outro aqui Tem outro aqui De 650 Exatamente igual Também não liga cara Tem mais coisa aqui Provavelmente agora Placa-mãe Z390 É isso? Z390 Z390 Taichi É pra Coffee Lake Eu não tenho Tem uma aqui usada Vamos ver se o cara deixa com essa Ah não Essas são aquelas pequenininhas Essa não vai rodar burra Vamos vir aqui na loja Já deixar pedido Z390 Taichi Tá aqui Amanhã a gente volta Então pra trocar essa placa-mãe Ou até hoje A gente tem bastante coisa Pra pedir Tem que colocar mais uma fonte Deixa eu colocar aqui já O armazenamento também A gente já usou O HD Ah agora tem que colocar aqui Em relevância Vou pegar até dois Que a gente vai ter que montar a máquina Numa dessa já usa Né Vamos ver o que o cara Que monta a máquina Que é Coach PC potente De acordo com o seu explicado Temos que colocar É Um riser Threadripper 39 39 90 X Tá Então vamos lá Vamos fazer um PC Em cima da 39 90 X É 39 90 X Threadripper Socket TR4 Vamos pegar uma placa-mãe Qual que é as outras pedidas aqui dele Uma GeForce 3090 Gaming Vem aqui Não foi? 3090 Essa aqui 24G né O cara pediu ali Confere? X-TRIO 24G ou superior Então não é aquela lá não É Essa aqui Tá Então essa aqui eu tiro Cara Tô com 6.000 de compra Outro de Reaper Caramba Que processador caro velho Ok Aqui a gente tem algumas coisas que ele pediu Placa-mãe Eu preciso de um cooler Eu não tenho cooler TR4 Aqui ainda Tem que pegar um É Não Tem alguns que cabem aqui sim Acho que eu vou ter Ó Tenho Tenho dois Esse aqui até Então vamos ver o que mais a gente precisaria aqui Placa-mãe Processador Fonte A fonte A gente já tá com duas né O HD também Memória Falta uma memória Falta uma memória Vou colocar aqui Pra você Dois caras desses Tá aí Óbvio que eu vou entregar hoje Compra porreta de cara Que eu não comprei gabinete Ai caramba Eu consigo me superar a cada dia Essa foi muito nuvem Eu vim conferir aí o que precisava né Deixa eu vir nesse cara aqui A gente já pegou a placa dele pelo menos Já voltamos a fazer mais um pedido Vamos montar e aproveitar Como falei montar um PC pra vender também A gente tem peça pra isso É você Seu vendo Aqui a gente abre Coloca lá Coloca aqui Coloca ali Coloca ali Memória Coloca aqui Placa de vídeo Liguei tudo, não liguei? Bom, agora ele ligou pelo menos Eu aposto que sempre que essas placas acontecem isso E não dá completa Passa um antivírus aqui Não, não é Tem mais coisa com problema aqui Aqui, eu colo no gabinete Isso a gente tem sobrando eu acho Também Cadê, cadê, cadê? Gente, ação de CPU Aqui ó Ae, agora a gente começa a fechar o carinha aqui Ok, bate, vamos ver se a gente tem mais alguma coisa aqui Pó Ventilador Consertar Tá, podemos voltar pra casa aqui Um probleminha a menos Vamos lá Vem aqui, coleta Ficou feliz Descartar Só quero ver se eu acho aqui Sempre vamos ficar de olho se eu acho aquele Tem um pacote de surpresa que eles falam O que a gente Tinha que pegar Dessa vez não tem, a gente não vai pegar nada aqui então Vem aqui, descarta você Joystick, que legal, eu quero ver esse joystick Tem muita coisa, cara Pra tudo Apenas itens novos Apenas itens novos Ó a campinha de govó tinha lá no carro que a gente foi agora Goblins e Demons, terceira edição Vou comprar o Goblins e Demons Ahn Joystick Tá, vai esses dois aqui, a gente compra, vamos entregar amanhã O impediente de falhou, que susto, cara Tá, vamos vir na loja aqui agora Vamos comprar dois gabinetes, tá É... Vamos comprar aqui do P6, dois Eu vou montar um outro micro A gente tem aqui bastante Tem um Ryzen 3 aqui ainda Eu vou montar até dois, cara Então vamos pegar aqui Tá, vamos colocar três gabinetes Alimentação Eu tenho duas Vamos pegar mais duas Armazenamento Eu tenho dois Vamos pegar mais dois Placa de vídeo a gente tem, tranquilo Memória Só memória, eu vou colocar aqui Mais umas duas TES Placa-mãe Eu preciso de uma DR4 AM4, aliás Aqui uma E a do i3 que eu tenho aqui guardado É um Skylake Será que eu vou ter placa-mãe para isso ainda? Suquete Skylake Tem Tá Acho que aqui a gente consegue Tranquilamente montar mais máquinas aqui Vou pedir para entregar agora Porque eu fui muito pouquinho bocó, né Esqueci de comprar o gabinete daquele cara lá E agora a gente vai começar a montar aqui o micro que o cara pediu Como tem umas incompatíveis aqui, porque o gabinete é pequeno Já me ferrei com uma das máquinas que eu ia montar ali Peraí, peraí que eu errei a placa-mãe Peraí, peraí que eu errei a placa-mãe Não, cara Filha da mãe Qual que é o TR4 aqui? Soquete Era você aqui mesmo Tá Então Comprei um gabinete que não serve para você Aqui a gente vai tentar montar Cara para vender Vamos aproveitar só Já que está aqui Também não dá M70 Não daria certo A M4 Tem uma aqui Só eu para comprar coisa que não serve, né Sou campeão de fazer essas compras erradas, cara Ainda bem que o jogo também Não limita você financeiramente Se não, cara Está bem Vamos tirar você? Nossa senhora, qual o tamanho disso? Remove já Tudo bem, não vamos colocar isso aqui não Muito ridículo isso aqui É metade do gabinete, cara Não cabe placa-mãe depois? Vamos tirar aqui algumas coisas Vamos colocar memória Placa de vídeo Tem uma 650 aqui Vamos colocar aqui um cooler menor, cara Acho que você aqui mesmo vai ter que ser Daí falta armazenamento aqui Fecha Não Coloca lá Vou ligar esse micro e deixar pronto para venda lá Vamos ver se eu consigo colocar a placa-mãe da Skylake aqui Eu acho que não, só quero confirmar A placa-mãe da Skylake aqui É incompatível É incompatível Então vamos ter que me ferrar com dois gabinetes aqui Que a gente vai ter que achar Para quê? E vamos ter que comprar outros dois gabinetes P8 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 daria certo P8 daria certo P8 e um P8 aqui Óbvio Óbvio que o cliente tem prioridade aqui Para a gente montar aquele micro lá Ah, mentiu velho Que o cara não cabe aqui também E a TX P8 É esse aqui né Bom, tem essa aqui que serve ali Que a gente pode colocar você Olha aí ó A gente monta aqui em cima então Processador Cadê processador Compatível 3,3990 Sacanagem cara Vou montar a micro para vender aqui também Não quero saber não Hoje não quero parar com peça aqui comigo Vou pegar uma fonte usada aqui mesmo Vou colocar uma memória assim ali Tenho bastante memória da TX Aqui Vou colocar uma placa de vídeo aqui E sessenta aqui ó Tem que remover o outro cantinho aqui Tá Peças de CPU Tem que fechar aqui Tem que fechar aqui Tem que fechar aqui Um armazenamento Vamos colocar esse cara aqui Vamos colocar então a placa-mãe que cabe no GB X399, vamos apertar o T aqui X399, é uma dessa aqui, o slot TR-4 Vamos pegar um processador TR-4 aqui, vai você, por exemplo Precisamos de um gabinete grande, média, micro, média, média Ele até fala ali, deixa eu ver aqui a placa-mãe Espera aí, deixa eu pegar aqui a placa-mãe que eu tenho aqui dela Podemos montar o Skylake aqui também, espera aí Está lá o gabinete aqui Vamos me livrando de peças aqui, porque sinceramente estou me perdendo em tanta peça que eu tenho Então por isso que estou querendo me livrar de peças aqui, vamos fazer uns 3, 4 micro hoje Aí a gente vai colocando todas essas coisas que a gente tem aqui Respirador de CPU, está cheio de cooler E é tudo coisa também que lá para trás eu comprei errado, ou que sobrou de outro micro aí Logo logo vou ter usado todas as memórias que a gente tem aqui também Cara, e olha, estou usando a placa de vídeo, adapto rodo Fonte adapto rodo E não abaixo a quantidade que a gente tem, impressionante Tá, está tudo aqui Vou colocar o pendrive Vamos ligar você Beleza, volta, desliga Cabo faltando aqui Pronto Pronto Tá, a gente vai ter umas máquinas para vender aí Duas já Agora a gente não tem processador né Tem só outra de Reaper aqui que não está dando Vou comprar um gabinete, fica bem porreta para esse cara aqui Torre grande aqui ó Pegaram o mesmo dia aqui já, a gente está imparável hoje Torre grande deve ser essa aqui Aê Cara, é alguma coisa errada Eu comprei a placa mãe para um cara Eu não achei aqui, puta de Reaper 39, não é mesmo? STRX4 Já não está aparecendo a placa mãe ali para mim Vou colocar você que faz uma cara aqui comigo, eu não consigo vender Ah é, você aqui vai ter que sair daqui para cá Aqui eu vou ter que instalar o Erase que a gente usou um disco usado né Começando Começando sim Cara, hoje é o dia que eu estou gastando dinheiro A gente vai rever esse dinheiro muito para frente Tipo 7 não, eu quero soquete Eu tenho uma TRX40E aqui Então vamos colocar TRX40E aqui Ele fala que é usada Nossa, dupla proteção o cara tem ali Abre Vamos ver Ué Ué Pera aí Vou vir aqui mais rápido, mais fácil Deixa eu fazer nisso aqui São duas proteções dos processadores ali Eu quero colocar o processador Ah, coloca ele aqui Que chique esse processador rapaz Coloca você aqui Aí você tem algumas coisas que você pediu diferentes aqui A placa de vídeo Aquela ali 3090 Tal Ah E o Ryzen 3D Reaper Cara, olha o que tem de slot de memória Para essa máquina aqui Tem oito slots de memória Que é um servidor Que é um servidor Vou tirar aqui essas coisas agora Vamos colocar a fonte aqui Vamos colocar essa 850 E falta um HDzinho aqui também Vamos agora pedir para iniciar o sistema aqui Acho que aqui vai dar boa Finalmente esse cara Esse aqui também a gente acabou Mais uma máquina para vender aqui A gente vai se livrando do estoque Nossa Mas Opa, acabo faltando Tem algum cooler de gabinete aí Liga de novo Vou fumar que está tudo certo Vou dar uma olhada aqui Vou dar uma olhada aqui Se é fecha a tampa Fecha a tampa Coat 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 quer mais alguma coisa Além dessas requisições de peças Alimentação de ponta Olha aqui Vou ter que precisar de uma fonte maior Então vamos deixar esse cara aqui Sobrando aqui um pouco ainda 3 micros para vender Tem mais dois gabinetes ali Mas agora eu já não tenho muita coisa mais Do que colocar Sinceramente a gente vai deixar esses gabinetes Sobrando aqui por um tempo São dois PCs que eu tenho ali Eu preciso só de uma fonte Vou deixar já Encomendada Para não esquecer De 1000 Tá? Ele pediu ali uma Corsair Vou deixar aqui Vamos encerrar o dia de hoje aqui Aproveitando a deixa também Vamos estar encerrando Esse vídeo aqui Com a entrega das peças do decor Que a gente vai ter Vai chegar mais micro para a gente ver Mas a gente vai ganhar muito dinheiro Repor o que eu gastei No dia 25 Com aquelas máquinas para vender ali Sem falar nessa máquina de ponta Que a gente está montando ali Que só a placa de vídeo Processador do cara Foi caro para cacete Vamos ver Como vai dar aqui Chegou coisas para a gente colocar aqui A gente vai decorando a nossa salinha Inclusive eu vou deixar isso aqui de capa de hoje Muito obrigado a todos que estão assistindo Qualquer dúvida Crítica ou comentário Só vocês deixarem aí nas sugestões para mim Amanhã eu estou de volta Com mais um episódio aqui no canal Até!